Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas no ar, turma! E tudo o que acontece hoje, dia 29 de maio, na novela Força do Querer. Resumo de novelas. No capítulo desta segunda, Rubinho se incomoda com a chegada de Geisa. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Sibeli presta queixa contra Rui. Depois de uma grande discussão, Caio aconselha o gênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Tato acha graça da intimidade entre Biga e Nonato. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Geisa comenta com Alain que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Geisa é acionada para uma operação policial. Ritinha pede para Marilda ir com ela até a casa de Ednalva. Abel reclama de Zeca que não se empenhar em lhe dar um neto. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um oficial de justiça chega a casa para falar com Rui. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera. Tudo isso acontece hoje na novela Força do Querer. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu. Resumo de novelas.